Ai ai, agora é a hora do meu sono da beleza, porque pra mim ficar bonita assim, eu tenho que ter um sono, né? Um sono bom. Então, vou dormir. Tô vendo ali ela bem cochilando, hora de botar em ação o meu plano. Daqui a pouco ela tá acordando, trouxe na mochila o meu tesourão, judiga adeus pra esse é o cabelão. Acho que vai ficar diferentão, eu já tô ficando amarradão. Ela amava essa cabeleira, vai endodar comigo, vou vazar e ficar escondido, e vê ela acorda do cochilo. Ai, ai, Júri Nelson, o que que é isso nessa mão? Ai, roubou meu cabelinho. Mãe, socorro, porque deixa o Júri fazer isso comigo. Ele cortou o meu cabelinho. Ai, que ódio, pega esse menino. Quem mandou você cortar o meu cabelo? Quer saber, Júria? Cortei mesmo. Agora eu quero ver como é que a Patricinha vai andar na rua, né? Você me paga, Júri Nelson, agora como é que eu saio na rua assim? Ai, Júria, você tá muito engraçada sem esse tubo de cabelo. Eu vou ter que fazer me agarrar. Ih, Júria, como você mesmo disse. Eu sou mal. Júlia, Júlia, Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. Ai, como é? Meu cabelo, meu cabelo. Que isso, Júlia? Ai, mamãe, eu tive um pesadelo, mas se também fosse real, aquele Júlia e Nelson ia se ver comigo. Nossa, Júlia, pesadelo mesmo. Ele tinha... Mãe, ele tinha cortado o meu cabelo. Creto, Júlia. Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. Fim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto